Hoje a gente encerra mais uma turma do curso de gestantes e casais grávidos. Foi um sucesso, preenchemos todas as 20 vagas, todos estão preparados para a chegada do bebê. Tivemos aulas com todos os profissionais do CIAMA, onde a gente conversou sobre pré-natal, sobre parto, amamentação, cuidados com o bebê, aspectos psicológicos da gravidez, aspectos nutricionais da gravidez, da alimentação do bebê, odontopediatra falando sobre saúde bucal e muitos outros temas. Eu tenho certeza que estão todos muito preparados para a chegada do bebê. Prefeitura de São Sebastião. Juntos é possível!